Em um levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrou que Birigui está entre as 19 cidades mais seguras do Brasil. O estudo avaliou 309 cidades com mais de 100 mil habitantes. Em Birigui, a taxa de homicídios está abaixo da média nacional. As praças de Birigui, cidade com mais de 105 mil habitantes e que fica no Noroeste Paulista, se transformam em ponto de encontro e bate-papo entre os moradores. Em relação a grande centro, é muito mais tranquilo aqui. Eu vim de São Paulo para cá. O senhor que morava em São Paulo, comparado com Birigui, é muito tranquilo? É bastante tranquilo, aqui é cidade pequena, todo mundo, o pessoal aqui é humilde. Eu cheguei aqui, comecei a trabalhar e estou até hoje. Estou com 29 anos que estou aqui. Seu Norival mora em Birigui há mais de 60 anos. O aposentado casou, criou os filhos e tem os netos na cidade. Primeira coisa que eu passo no velório, passo no supermercado, tomo um cafezinho, compro alguma mercadoria, e aí eu venho, sento na praça, encontro ele aqui e vamos bater papo aqui. Sem medo? Sem medo, não tenho medo de nada aqui. Não tem bandido aqui. Eu nunca vi, nunca fui assaltado aqui, nem nada. Toda essa tranquilidade teve reflexos em uma pesquisa feita em 2016 e divulgada agora pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Birigui aparece entre as 19 cidades com mais de 100 mil habitantes mais seguras do país. O levantamento faz uma radiografia das mortes violentas no Brasil. Birigui apresenta uma taxa de 9,2 homicídios a cada 100 mil habitantes, ficando bem abaixo da média nacional, que é de 30,3 assassinatos. A polícia usa ferramentas inteligentes. Ela fala, olha, precisa dar um enfoque, a polícia tem que estar mais presente na área bancária, na área comercial. Então, com essa ação que a gente faz e trabalha com os policiais, a gente atinge esse objetivo. Segundo o mapa da violência, o município com maior destaque negativo é Queimados, no Rio de Janeiro, ocupando a posição 309. Já no estado de São Paulo, presidente prudente no Oeste Paulista aparece em centésimo lugar. São José do Rio Preto, na região noroeste, vem na sequência, em 46º. Arassatuba é a que mais se destaca pelo número de homicídios por 100 mil habitantes. O município está em centésimo vigésimo lugar. Nós estamos atentos, porque Arassatuba também faz parte do nosso batalhão e a gente desloca, a gente está atento a isso, para que a gente consiga, que Arassatuba chegue aos mesmos níveis, no mesmo patamar de Birigui. Pretendemos trazer Arassatuba também para o patamar de abaixo de 10 homicídios por 100 mil habitantes nos próximos anos.